Oi pessoal, eu sou Zoraide, professora do Departamento de Ciências Econômicas da Unicentro e vou trabalhar com vocês a disciplina de macroeconomia no curso de administração pública. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está feita a nossa disciplina, para que vocês possam acompanhar melhor na questão da disciplina e do próprio curso. Nós temos três unidades de autoestudo. Então, na primeira unidade de autoestudo, a gente vai trabalhar a introdução à macroeconomia e a contabilidade nacional. Nós vamos passar só um pouco pela contabilidade nacional para entender como é que ela está inserida dentro da macroeconomia. Nós temos aqui na nossa página os vídeos sobre uma introdução à contabilidade nacional. Nós temos um e-book de macroeconomia, que é esse do RENIC. Ele é um e-book que foi usado principalmente para elaborar as questões da prova. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que a prova, que o e-book está aqui. Com todas completo. E vocês podem utilizar, fazer a leitura do e-book para facilitar para vocês na questão da prova. Então, quem quiser só ler o e-book, não tem problema algum. Quem quiser só assistir os vídeos, também não tem problema algum, porque está tudo bem explicado. Eu aconselho vocês a fazerem um acompanhamento aqui pelo e-book. Que são 260 páginas, mas é um e-book bem elaborado e bem fácil de entendimento. Voltando à nossa página aqui, nós temos aqui o outro vídeo de introdução à macroeconomia, dentro da unidade de autoestudo 1. Na unidade de autoestudo 2, a gente vai tratar do modelo ISLM, do modelo de oferta agregada e demanda agregada. Também nós temos aqui, né, os nossos vídeos destacando e comentando tudo sobre o ISLM. Também na Midiateca nós vamos ter a mesma coisa, o livro do Henick, para vocês acompanharem toda a disciplina. Aqui é o e-book de macroeconomia, né, que nós fizemos. Aqui é o e-book de macroeconomia também do Henick, para vocês que clicarem e acessarem. Então, nós temos uns vídeos complementares. Esses vídeos são para complementar os estudos de vocês, sobre o modelo ISLM. Na unidade de autoestudo 3, nós vamos falar sobre inflação, desempregos e políticas econômicas. Então, aqui também nós temos os vídeos, para vocês acompanharem as discussões. E os vídeos complementares e o vídeo complementar, que vai ajudar vocês também a compreensão da disciplina. Assim, é necessário eu assistir todos os vídeos? Eu posso só ler o livro? Pode, não tem problema algum. Então, a opção de estudo é de vocês, tá? Nós temos na aprendizagem colaborativa, uma atividade. Essa atividade é a atividade de fórum. Nós teremos apenas uma única pergunta aqui, que vocês, que a gente, que vocês podem colocar no fórum de discussão, a resposta, e que será acompanhada pelos nossos tutores. Nós temos no próximo aba aqui, nós temos a aprendizagem baseada em pesquisa. A aprendizagem baseada em pesquisa, nós temos também uma pesquisa, que vocês vão escrever um resumo, vai realizar um resumo, comentando os problemas econômicos brasileiros e os planos econômicos aplicados para a correção dele. Esse aqui, eu coloquei, né, o formato como é que vocês vão ter que fazer esse resumo. Aqui, clicando no link, vocês vão acessar o modelo. E também vocês terão os auxílios, o auxílio dos tutores, tá? E nós vamos, essas questões aqui, não vai ficar difícil de vocês fazerem depois, porque são coisas que nós vamos discutir lá na nossa roda de conversa. Então, nós teremos a nossa roda de conversa no dia 9 e no dia 16. E dia 23, nós teremos a web ali para tirar dúvida, para tirar as dúvidas de vocês. Então, nós vamos conversando ao longo da disciplina. Agradeço a todos, desde já a participação, e conto com a colaboração e a ajuda de vocês. O que precisar, estamos à disposição. Obrigada. Agradeço a todos, desde já a participação.